Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui para fazer um vídeo para vocês a respeito de conexão da multimídia Tesla com o CarPlay Eu vou fazer posteriormente também um vídeo de conexão com Android Auto O CarPlay é bem simples, tá pessoal? Eu vou filmar com a mão aqui e a outra eu estou com um iPhone aqui um iOS Deixa eu só desbloquear ele aqui da minha esposa Só um minutinho O modo de conexão é muito fácil, galera Eu vou deixar o link do aplicativo na descrição mas o aplicativo se chama T-Link É esse aplicativo aqui, o T-Link A única coisa que eu vou precisar fazer primeiramente é conectar no Bluetooth o iOS Eu vou localizar aqui Opa, já achou aqui, o iPhone Ele pediu um PIN Ele pediu um PIN aqui agora Deixa eu só focar aqui Pediu um PIN, tá? Eu pedi para conectar nesse iPhone aqui que é o da minha esposa Eu vou digitar quatro zeros Deixa eu focar aqui Que é a senha padrão Na multimídia Eu vou pedir para emparelhar Após emparelhar Eu vou vir no T-Link Aplicação do T-Link Já vou abrir, ele já vai conectar automaticamente E aqui só pediu uma permissão aqui Para usar o T-Link Beleza, é só aceitar Automaticamente aí Já vai conectar no CarPlay Automaticamente Aqui pediu para habilitar a Siri Eu vou habilitar a Siri aqui Vou entrar nos ajustes Deixa eu entrar aqui nos ajustes Meio complicado filmar com a mão E mostrar com a outra Eu vou entrar aqui nos ajustes, tá? Vou digitar Siri Aqui Siri Digitei Siri E vou habilitar ela aqui Que ela não estava habilitada, tá? Para poder Funcionar essa opção aí Beleza? Deixa eu habilitar Siri Habilitei Automaticamente já conectou, galera Aí, ó No CarPlay Beleza? Já está funcionando aí direitinho Né? Perfeitamente aí Aí, ó Já sincronizou Certinho Beleza? Então, galera Eu vou estar deixando o aplicativo aí para vocês Tá? Esse aplicativo é pago Ele é licenciado Porém, eu vou deixar ele já ativado para vocês Beleza? E aí tem a configuração Que vocês podem Podem estar fazendo Dentro do programa Que é Deixa eu só achar as opções aqui Deixa eu sair Deixa eu desconectar aqui do Bluetooth Desconectei Deixa eu sair aqui do CarLink Sai do T-Link, na verdade, né? Deixa eu só fechar ele aqui Tô fechando aqui no iOS No iPhone Tá? Aqui ele mostra tudo certinho As mensagens Tá? Você pode configurar lá Para ver mensagens Você pode configurar Para ver o WhatsApp Você pode colocar o O O O Waze Em tela cheia Se vocês não quiserem É só clicar aqui no cantinho Que ele volta Tá? Então dá para vocês configurarem Várias Vários ajustes aqui Entendeu? Vocês conseguem mexer nos ajustes Do iPhone aqui Tudo mais Adicionar os atalhos Que você quer Que apareça Que apareça na aplicação Beleza? O WhatsApp Mostra aqui também Bonitinho É Então tem muitas funções Galera Vocês conseguem Usar o CarPlay Perfeitamente Nessa multimídia A conexão para o Android Ela via cabo E também via Bluetooth Beleza? E aí funcionando bonitinho Tranquilo Aqui eu faço as configurações Dentro do T-Link Aqui quando não está conectado No CarPlay Posso colocar Para ele conectar automaticamente Tu entrou no carro Ligou o Bluetooth Automaticamente Ele já vai conectar no CarPlay E aí vocês podem ver Que funciona perfeitamente Aí ó Modo tela cheia Beleza? Espero que tenham gostado De mais um vídeo galera Eu vou estar deixando o link Aí na descrição Para vocês De mais um vídeo Obrigado.